E aí, eu tô começando a ser nada Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo do nosso canal, Casal Globo 21 E hoje com a participação do meu sogro Crispim, dá um salve Crispim E aí galera E aí E no react de hoje, coloca aí o nome da música Eita Aqui ó, coração cachorro Quando o meu sogro vê essa música, ele não para de cantar, gente Vocês entenderam que ele não para de cantar Mas enfim, esse é o react de hoje E calma, deixa eu agradecer, né Gente, muito obrigada a todos vocês que estão gostando do vídeo Tá deixando o like, tá ativando o sininho Tá comentando bastante E é isso Vai, vamos, Crispim, olha Vamos lá Bora, Crispim Do novo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Eu tudo errado, olhei pro lado É você outra mesa, acompanhada Esse coração achou, achou, você é o de ti meu pai Não bate no coração, não bate no coração Eu tinha que ficar dançando nada Não bate no coração, não bate no coração Não bate no coração, não bate no coração Não bate no coração E logo hoje cria um parabéns, eu tenho uma saudade de você, você veio aquele convite pra viver. E deu tudo errado, foi voado. E a água sem outra mesa acompanhada, esse agora é seu cachorro, a cachorro do povo, você manda ele te identificar. E a água sem outra mesa, ela é seu cachorro do povo, você manda ele te identificar. E a água sem outra mesa, ela é seu cachorro do povo, você manda ele te identificar. E a água sem outra mesa, ela é seu cachorro, só que eu falo. A vida é vida, ele é feliz Eita, porra, onde é uma obra? Aí, Cristina, me fala aí que você gosta da música Essa música bate o coração e atinge o meu coração Eu não sei nem que explicar Eu passei o ano novo com as pessoas maravilhosas Foi minha cunhada minha, a filha da minha cunhada, Maria E aqui eu vivi o ano novo, tudinho com elas São membros todos, fomos pra praia, da praia fomos pra riacho grande Se divertimos com o peixe na beira do rio E depois fiquei me dançando até de ano E por isso aqui eu vou tomar Uma, da, da E aí, galera Vai, faz o que? Tô no meu corpo, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô